Agora vai dar certo ao vivo com o Iago Araújo pra contar a história de um assaltante que se lascou, se lascou bem no meio mesmo. Levou uma taca de capacete. Não, quando o bandido perde o povo solta foguete, né Iago? Boa noite! Olha o Iagão aí. Boa noite Arnaldo, boa noite pra você que está na sintonia da TV Antena 10. Pois é Arnaldo, nós vamos agora até a cidade de Timon, mais precisamente no Parque Alvorada. Lá uma dupla tentou realizar um assalto, eles foram para tomar a motocicleta de um cidadão, porém ele não contava que o cidadão iria reagir. E sabe com o que Arnaldo? Com o capacete. Ele foi pra cima de um dos bandidos e conseguiu desmaiar o mesmo, dando capacetadas. Você sabe quem salvou o bandido Arnaldo? A polícia militar do estado do Maranhão, que chegou no momento, e como as pessoas gostam de falar no interior, acudiram mesmo, pois lá ele já estava ensanguentado, já com a cabeça, com várias lacerações. O seu companheiro, o seu parceiro de roubo, fugiu, deixou o amigo para trás e lá a população começou um linchamento, mas a polícia militar do estado do Maranhão chegou e conseguiu salvar o bandido, até mesmo quem sabe de perder a sua vida. O indivíduo foi encaminhado para a UPA, na cidade de Timon, e posteriormente, quando for liberado, será encaminhado para algum presídio do estado do Maranhão. Arnaldo, uma ação que os militares falam que a população não deve tomar, que é reagir, mas nós sabemos que muitas das vezes, ali no momento, a pessoa tem aquela sensação de querer reagir. Dessa vez deu certo, mas falam para não reagir. E Arnaldo, você acha que este elemento volta a roubar depois que ele estiver alta, ou até mesmo quando ele for liberado da cadeia? Rapaz, se ele tiver vergonha na cara, ele vai arranjar um emprego e trabalhar, porque pancada de capacete é bicho que dói, viu, Iago? É melhor ele procurar um serviço, não é não? Um lavado. Um abraço, Iago. Com certeza. Obrigado, Iago.